Música É isso aí, gente, para mais um Fala Terráqueos Semana passada eu falei de terapia, lembra? Que eu falei, façam terapia principalmente se os pessoais têm problemas, são radicais, são preconceituosos Mas aí pensando eu lembrei de uma coisa importante, que na verdade todos nós devemos fazer terapia Apesar que há um grande preconceito, há aquela ideia ainda, né? Em pleno século XXI, que quem faz terapia é porque tem problemas demais, ou é louca, etc Então vamos tirar esse preconceito, a terapia ajuda todos nós Eu mesmo fiz quatro anos e meio, então muita coisa do que eu sou hoje, eu devo a terapia e outras coisas Mas foram quatro anos e meio bem aproveitados, que tem que ser assim, isso que eu falo, aproveitados Não adianta você ir à terapia, contar as suas coisas, o terapeuta fala alguma coisa e a gente não faz nada Tem todo o trabalho nosso de aceitação de como nós somos, de tentar renovar, de ver os erros, os medos, as culpas Tudo isso a gente trata dentro de uma terapia e tem que se trabalhar, ou seja, não adianta a gente só ir lá tentar Como se fosse um desabafo, mas tem a grande parte mesmo que é nós fazermos o que o terapeuta indica para nós Depois que nós saímos da terapia, então isso é uma mudança de atitude, de personalidade, de pensamento É um conhecimento próprio, nós vamos nos conhecer Então eu recomendo terapia para todo mundo, mesmo que você não tenha grandes problemas, não tenha nada É legal se conhecer, é legal entender o que passa na cabeça do ser humano Porque a cabeça do ser humano é uma coisa muito doida, muito louca Nós nunca vamos nos conhecer como nós nunca vamos conhecer o outro Não existe isso, de conhecermos 100% e ao mesmo tempo o outro Porque sempre há uma surpresinha, a cabeça é muito doida, muito louca Por isso que eu falo, é bom ser louco, num sentido legal, não de doença estou falando Mas de loucura da vida, de fazer o que a gente quer, de estar ali, de gostar, de rir, de brincar Porque isso é a vida Então, recomendo, eu falei isso é uma terapia para alguns, é uma terapia para todo mundo Se você puder, a única coisa chata é que é caro, não é muito barato Mas a gente pode procurar, tem soluções ali, terapeutas que fazem desconto Tem terapeutas que têm instituições, estão em grupos, até em grupos espíritas Parece que cobra mais barato, independente se você é espírito ou não, vale a pena Então também procurar esses grupos Então assim, a terapia é a coisa mais gostosa que tem para a gente fazer na vida Porque a gente vai se conhecer, a gente vai entrar dentro de nós Vai te dar os medos, as esquisitices Descobrir que nós temos ali atitudes doidas Descobrir o que nós podemos melhorar, o que nós podemos tampar O que nós podemos deixar do jeito que está Então é todo um estudo do ser humano Principalmente da nossa cabeça doida e louca Então assim, recomendo terapia para todo mundo sim Não só para quem é preconceituoso, ou radical, ou fala bobagens demais Ou é todo doido, ou só pensa no aquilo, ou na outro, no assado Não, é para todos nós, todos nós que vivemos Para melhorar não só a nossa, mas também a nossa convivência em sociedade Então nós temos que lidar conosco mesmo E lidar conosco mesmo não é fácil Quanto mais lidar com o outro, que é muito mais difícil Ainda mais essa coisa de quarentena Que todo mundo tem que ficar um tempo trancado, vivendo um com o outro E aí se percebeu realmente Quem é o indivíduo que está conosco Quem é o outro Quem já estava acostumado, tudo bem Mas quem não estava E tinha que ir ali, se ficar só de vez em quando E teve que ficar muito tempo Descobriu quem é cada um que está ao seu lado E também talvez tenha descoberto Quem é a si próprio Por isso eu indico, terapia para todos nós Façamos Deem um jeito, procurem Mesmo que você não tenha, ache que não tem nenhum problema Vai lá e vai procurar assim Encontrar-se Conhecer quem você é Isso resolve muitas coisas Como eu disse, fiz 4 anos e meio Não me arrependo, foram excelentes E muito do que eu sou de loucura Eu devo a terapia É isso aí gente Terapia para todos nós Voltamos em qualquer momento com mais um Fala Terráquios Deixe seu like Se inscreva no canal Fala o que quiser Pergunte o que quiser E não esqueça os piranelos às quartas e às sextas É isso aí Até o próximo Fala Terráquios com muita loucura Hum Amém.